Oi, você tá aí, é? O que você tá fazendo? Bora? Bora tomar uma xícara de chá com quem? Como elas vêm aqui? Aí, nós tamo juntas de novo, porque quinta-feira é dia de costura. E aí, bora tomar uma, mãe? Uma xícara de chá com vocês. Delícia! E aí, meninas? Tudo bom com vocês? Bora lá fazer, ó, essa cestinha aqui, ó. A nossa estrela de hoje vai ser essa cestinha pra colocar a sua colomba pascal. Olha que lindinha, que fofura que a gente vai fazer hoje. Eu e você. Boa tarde, Josete. Seja muito bem-vinda. Vai me contando aí de onde vocês são, quem é a primeira vez que tá aqui com a gente. E hoje está... Ah, você aceita? Será um prazer. Bora anotar o endereço e vir aqui pra cá? A gente vai tomar aquela xícara de chá com certeza. E eu comprei essa colomba pascal especialmente pra receber vocês. Foi isso mesmo. Tá bom? Sejam todas muito bem-vindas nesta aula de hoje, que a gente vai fazer essa cestinha. Que, claro, é uma cestinha pra colocar pães, bolachos, colocar sua colomba, dar de presente. Por que não? Porque artesanato revigora e nos traz várias coisas boas. E aí pra presentear aquela amiga que a gente já não sabe o que fazer, que já tem de tudo ou que não tem tanta coisa assim. E que a gente quer dar um presente, porque a gente também não tem tanto assim. E é um presente que vai encantar com certeza. Aí, tem a turma do Paraná, Boa tarde Simone, de Cornélio Procópio. Sejam todas muito bem-vindas. Ok? Estou aqui, ó, eu e a mama, né? Estão eu e a mama aqui, ó. Mais uma vez nessa quinta-feira. E aí eu vou pra lá agora, claro, né? A gente vai pra máquina de costura, que é onde a gente gosta de ficar. Que é onde a gente gosta de estar. Que é onde a gente se sente feliz. E bem, pelo menos comigo, é assim que a banda toca. Não é? Espero que com você também sejam todas bem-vindas mais uma vez nessa aula de hoje. E bora costurar, não é? Bom, gente. Nós vamos fazer essa aula de hoje? Claro, existem muitos vídeos, provavelmente pela internet. Existem muitas aulas assim. Antônia, a sua primeira vez. First time aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Antônia. Espero que você volte semana que vem de novo. Porque toda quinta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, estamos aqui com costura. É isso que a gente gosta de fazer, né? E aí hoje a gente vai fazer essa cestinha de colomba pascal. Essa cestinha de pães. Mãe, eu vou te pedir um favor. A gente podia voltar a cestinha. Vamos colocar a cestinha na embalagem dela? A colomba na embalagem para a gente não sujar a nossa cesta, ó. Acho que aqui está ótimo, ó. Então, nós vamos aprender a fazer essa cestinha. Claro que essa cestinha fecha para a gente depois guardar a colomba e os pãezinhos, tá bom? Então, eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês, ó, que eu fecho ela. E nessa aula a gente vai aprender a fazer várias coisas. Olha que fofura que ficou, gente. Fala aí. Manda um coração aí para mim se vocês gostaram. Vai. Mandou um joia. Vai aí. Gostaram ou não gostaram? Está aprovado ou não está aprovado? Olha só. Que delícia, ó. Realmente ficou um encanto. Eu não gosto muito de usar esses termos quando eu mesmo faço as peças, mas de falar Ah, ficou lindo, não sei o quê. Eu não gosto muito. Olha quanto coração. Eu não gosto muito de falar isso, mas ficou... O que acontece? Uma coisa bonita deixa a gente assim, ó, feliz. Sabe aquele sorriso que dói a bochecha? É isso. Então, trata de fazer uma coisa bem legal para a sua amiga, para o seu familiar, para quem você quiser, que com certeza você vai encantar com uma colomba que eu paguei R$21. Ah, nem sei se é caro ou se é barato. Vocês podem falar para mim, nossa, que absurdo, R$21. Ou, nossa, que barato R$21. Eu paguei R$21 lá no mercado. Fui agora. Paguei R$21,99. Comprei agora no mercado. R$22. É, R$22, né? Minha mãe adora fazer essas coisas. Tá, mãe? Deixa que é R$21. Ela fala que R$21,99 é R$22. É claro que é mesmo, né? Se você tiver R$21, chegar no mercado com R$21. Só você não paga. Mas tá bom. Sério, a gente funciona assim. Ah, é. Paguei R$22,00. Ok, mama? Então, ok. Paguei R$22. Paguei R$22,00 na colomba pascal. Não é pascoal, porque não é nome de ninguém. É pascal. Fui, tive que dar uma gugada para conferir essa aí, porque eu escrevi pascoal na primeira vez, né? Bom, enfim. E aí, você imagina. Olha, a gente fez essa peça. Comprou os tecidos, fez essa peça. E colocou uma colomba aqui, ó, de R$22,00, tá bom? E deu de presente, gente? Não. Me encanta, né? Não quer comprar uma colomba? Quer dar um bolo? Vai lá na... Faz um bolo. Você mesmo faz aquele bolo maravilhoso, lindo, delicioso. E dá de presente o bolo com essa cesta junto, gente. Fala. Fala se a pessoa não vai se encantar com ela. E depois, ela, claro, vai colocar aí, Giovana, quem aí? Quem ama costura como nós? E a Giovana, levanta a mão. Uuuu! Nós ama mesmo, né? Ai, gente, adoro inventar coisa. Ainda mais quando tem um desafio aí que eu gosto. Jesus! Aí, ó lá. Não quer sujar minha cesta nova? Quer nem sujar minha cesta nova? E depois você pode colocar na mesa dessa forma, né? Dobrando uma das partes ou dobrando tudo. Porque vocês vão ver que a medida vai ser igual pra tudo. A gente vai usar a mesma coisa. Se a gente dobrar toda, ó, você abre completamente. E se você deixar aqui, ainda fica charmoso, né, gente? Vamos combinar? Eu vou colocar você, minha queridinha, lá na sua mesa do café, né? Na mesa do chá. Ela vai ficar aqui na mesinha do chá. E aí, quando alguém tiver alguma dúvida, a gente fala, é aquela ali. É aquela ali que tá no cantinho. O que você tá fazendo? É aquela lá. Oi, Fran! Fran, cortou tudo? A Fran é uma amiga querida aqui que virou e falou, Gi, quais são as medidas que eu quero acompanhar com você na aula? Então, Fran, desafio você. Assim que terminar essa aula, trata de mandar no WhatsApp, hein? Quero ver a foto da sua peça. Você falou que ia fazer. Tá desafiada aí. Bom, aí, gente, vem. Vamos às medidas. Bom, precisa seguir exatamente as minhas medidas? Você sabe que não. Você tá em casa e sabe que não precisa. Precisa seguir exatamente a mesma medida. Existem alguns padrões que a gente tem que repetir, tanto na minha medida, quanto na sua, que você desenvolve aí. Então, se você criar alguma medida especial, você vai seguindo o mesmo padrão que eu vou seguir aqui. Depois disso, aí o céu é o limite. Tá bom? Bora debruçar os olhinhos aqui pra cá. E vamos fazer, então, isso aqui. O que eu fiz como medida base? Eu usei como medida base, tá? Então, eu cortei aqui, ó. Um quadrado de 35 por 40. Então, 35 por 40. Posso cortar 35 por 45. 50 por 50 vai ficar quadrado. Então, lembrando. Ou a gente faz retangular, que é o caso dessa. Ou você também pode usar quadrado. Então, 50 por 50. 40 por 40 fica muito pequenininho, mas também vale. 35 por 40, 35 por 45, que é o padrão do jogo americano. Você pode usar as medidas que vocês quiserem aí, tá? Feito isso, a minha sugestão é tecido principal, manta e, no caso, eu tô usando TNT, que eu tô usando um estruturador. Você também pode usar entretela de algodão com cola, que também fica muito bom, tá? E você pode usar aqui pra montar a sua pecinha. E eu fiz... Não, eu não. Foi a mãe. Ela. Ela que é responsável pelo quilt. Ela que quilta. É. É isso mesmo. Eu gosto de costurar, mas a mãe gosta de quiltar. Então, eu corto tudo e falo, vai quiltando aí. E aí, ó. Ela vai quiltando. E aí, ela fez o quilt. Então, nós escolhemos um quilt de 4 por 4, tá? Eu trancei aqui, ó, 4 por 4. Achei que ficou bom. Pode fazer 2 por 2. Pode até fazer 5 por 5. Eu acho que é muito maior que isso. Não é muito legal, não. Porque ele vai ficar muito espaçado. Mas você precisa só estruturar essa peça pra ela ficar durinha. A primeira peça que eu fiz, que é essa que vocês estavam vendo agora, eu não usei o TNT. E depois que eu fiz o protótipo, eu achei que precisava, ok? Então, tá aí a dica. Coloca um estruturador. No caso, eu tô usando o TNT 150, mas pode usar o 120, que também funciona super bem. Então, fiz o tecido principal. Preparei o tecido principal. Mãe, caça o tecido de forro que tá aí em cima. Que eu esqueci de pegar. Ele tá aí. É o xadrez. Vai caçando aí, mãe. Ele tá aí, mãe. E esse ele tá dobrado aí no cantinho. Bom. Ainda bem que tem ela pra ajudar nós aqui. Então, eu fiz, ó. Olha lá, chupa. Ó. Então, tá. Cortei 35 por 40 no tecido que eu chamei de tecido principal. Cortei na manta e no TNT no estruturador. E também usei a mesma medida de forrinho, tá? Até aí, nenhuma novidade. Eu vou colocar o zíper aqui na minha parte maior. Então, se aqui eu tenho 40, cortei esse zíper. Claro que eu cortei um pouquinho maior, porque ele pode desfiar. Então, corta aí com 44, 43, né? Não precisa ser... Depende de quanto você tem habilidade pra colocar o zíper, tá? Então, corta aí um pouquinho maior. Coloquei dois cursores. Como eu... O cursor era simples. Existem outros cursores cheios de firula. E são lindos. Esse aqui eu resolvi colocar, porque eu queria dar essa parte lúdica, esse amarelinho. E pus dois puxadores pra dar um encanto, tá? Feito o quê, gente? Cortei uma tirinha de 3 centímetros. Dobrei em forma de viés. E coloquei aqui dentro e costurei. Nada demais. Então, 10 por 3. Dobrei no meio. Depois tornei a dobrar. Fiz o viés e costurei aqui, ó. Então, fiz aí essa tirinha só para enfeite. O que fica bem charmoso, tá? Traz um... Uma beleza, né? As tiras, eu usei 6 por 10 centímetros. Então, usei 6 por 10 centímetros. Dobrei, dobrei. Lembrando que toda a dobra que é feita em forma de viés. Dobra do meio, dobra e dobra. A gente tem um quarto daquilo que a gente cortou. Então, se eu tenho 6, eu fiquei com 1,5. Se eu tenho 8, eu fico com 2. E assim por diante. Eu sempre tenho um quarto daquela peça original, o resultado. Então, se eu quero 1 centímetro vezes 4. Se eu quero 2 centímetros vezes 4. Sempre assim. Então, entendeu, né? 8 dá 4, 6 dá 1,5 e assim por diante. Ok? Se você cortar com 4, fica com 1, tá? Então, eu cortei duas tirinhas para ser os puxadores laterais. É só uma perfumaria, mas realmente é gostoso você ter onde pegar e assistir onde levantar. Eu achei que é muito legal. Fiz uma tirinha de 5 centímetros por 40, tá? 42 aqui. Que é o nosso viés de decoração. Ele nem é tanto acabamento. Ele é bem decoração para esconder um pouco o zíper. Fiz duas tirinhas aqui, uma de cada lado. E usei o tulão. Tulão. Vamos falar, é um capítulo à parte sobre o tulão. O tulão é esse que tem o buraco bem grandinho, ó. Tá vendo, ó? Então, tá. Serve tela vôlei? Serve, but. O que acontece? A tela vôlei, ela é muito molinha. Então, ela vai cair. O tulão, ele tende a se manter, porque ele é plástico, ele tende a se manter mais estruturadinho. Sabe? Ele fica mais... Então, como ele tem a se manter mais estruturadinho, ele vai ficar melhor, ó lá. Ele não cai, tá vendo? Mesmo que ele esteja com o peso que tá ali naquela parte, ele não cai. Já a tela vôlei, não. Ele é muito mole. E aí, ele cai. Se você lavar, inclusive, aí que ele despenca de vez, que é a tela vôlei. Então, eu não sugiro você colocar tela vôlei na peça. E o tulinho, ou tule, né? Aquele que é usado muito em fantasia, que é aquele mais fininho, ele rasga com muita facilidade. Esse também rasga. Mas se você tiver o cuidado de manuseio, ele não vai estragar. Então, é bem que tenha o cuidado. E é uma peça bem decorativa e de muito amor ali, que você vai usar na cozinha, que dura um tempão. Tá bom, gente? Tem peça ali que eu fiz, que já tem uns quatro anos, né? Aquela cestinha, já tem uns quatro anos que eu fiz. E porque você põe um pãozinho, põe na mesa, serve. E aí, você guarda de novo, com muito amor. Então, não é uma coisa que a gente vai lavar o tempo inteiro. Aí, vamos lá, um caso à parte aqui, ó. Deixa, se me permite falar mais um pouco. A tia, a tia Lala chegou! Oi, tia Lala! Por acaso, essa Maria de Paula é a mãe da Tami? Escreve aí pra mim. Se não for, beijo se for. Beijo duplo aí, manda beijo pra Tami também. Bom, aí o que acontece? A gente... Me perdi, me perdi, meu foco, me... Meu Deus do céu, o que que eu tava falando? Ah, bem bem. A minha mãe sempre fala assim, Ah, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente colocar uma com doce, com não sei o que, não é nada. Não é uma peça que você vai colocar croissant, que tem muita gordura, pão, Aqueles pães que tem muita gordura, pão feito em casa, que vai muito óleo. Então, é pão-pão francês, ou pacotinho de pão de pão, pão-puma, essas coisas. Bolachinhas muito manteigadas, não põe direto. Mas, mas, se você quiser usar, nessa parte de forro, você quiser usar um tecido de plástico, pode, tá liberada, que é muito legal pra você limpar. Tá bom? Também você pode, fica super legal, dependendo da sua alimentação, do que você usa, pra quem você quer, qual é o fim que você quer. Se você quiser usar um tecido de plástico aqui, qualquer, desses bem fininhos, pode usar, que dá super certo e é fácil de limpar. E também, nada do que um papelzinho ali embaixo, ou colocar um pratinho ali dentro, também não resolva. Beleza? Então, bora lá. E vou usar uma rendinha, que também pode ser substituído por cianinhas. Tá bom? Beleza? Bora pra aula, então, meninas! A primeira coisa que eu vou fazer é, colocar, bom, a primeira coisa, na verdade, na verdade, que nós vamos fazer, são, é o quilt, que já tá pronto, no caso aqui, né? Então, a gente já fez o quilt, já preparou esse material, então, ó, já quiltamos, já preparamos e reservamos. E fizemos também, e cortamos o forrinho e já reservamos. Então, vou deixar ele de lado aqui, e vou preparar o topo, depois a gente vai pra outra parte. Já preparei as duas, as duas carrapetinhas aqui, e eu vou tirar os meus dois cursores, porque eu deixei aqui só pra não perdê-los. Perdê-losia, se tivesse deixado aqui, sozinhos, eu vou colocar aqui, mas a gente não vai deixar junto com a peça agora, senão dá muito trabalho pra costurar tudo. E agora a gente vai colocar o zíper e colocar todas essas peças aqui, tá bom? Então, bora lá! Eu vou falar mais uma coisa pra vocês, que é bem legal, que eu já falei em todas, em outras aulas, que eu já aprendi recentemente, e quando a gente compartilha conhecimento, a gente desocupa um pouquinho a cachola e cabe mais conhecimento aqui. Eu estou usando uma linha cinza, porque tem amarelo, tem branco, tem uma série de informações aqui, tem bege, poderia usar um bege, poderia usar um amarelo, mas no caso, resolvi usar uma cinza, porque eu aprendi recentemente que a linha cinza, ela dá uma misturada nas coisas. Então, essa misturada me facilita um pouco o trabalho, mas você poderia trocar a linha, colocar uma bege aqui, ficaria bem bacana também, tá? Lembrando que a gente dá uma certa tensionadinha no... Aqui, gente, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que normalmente eu faço. Eu não vou trocar o meu pé principal, estou usando um pezinho de meio, não vou trocar meu pé principal por um pé de zíper. Por quê, Giovana? Porque eu quero realmente que ele tenha um distanciamento maior, pra não enroscar, não ficar nada preso. Então, eu não vou trocar. Estou usando o pé de meio, que existe tanto pra doméstica, quanto existe também para as industriais, tá bom? Um beijo... Ah, é coração pra você também. Quanto coração! E aí, vou colocar aqui, ó... Coloquei o meu zíper aqui e vou colocar o meu... A minha tirinha... Tá, cinco, ó... Cinco, não sei se eu falei no começo da aula, né? Eu cortei cinco por quarenta, quarenta e dois, quarenta e quatro, eu corto um pouquinho maior, tá? Aqui, coloquei cinco centímetros de largura por quarenta e dois de comprimento. E dobrei, eu passei dobrado, avesso com avesso. E vou colocar aqui na minha peça. Vou fazer a primeira costura bem rente. A Malu disse que parou, que ela tava fazendo a produção dela, só pra te ver. Aê, Malu! É a que mandou um monte de coração agora, né? É, não sei qual que é a produção dela, mas parei pra te ver. Ah, que gostoso! É um momento gostoso mesmo, que a gente troca informação, dá risada. Eu falei outro dia, eu não sou... A minha formação não é comediante, não. Eu sou palhaça, mas é um momento que a gente tem que se divertir. Não tem jeito. Ó, coloquei aqui. Aqui não tem muito direito com direito, porque o tulão não tem avesso e direito, tá? Então, eu coloquei e agora eu vou passar... Opa, desculpa. Vou passar uma segunda costura sem trocar o pé de máquina. Eu passei ele em uma rente e agora eu vou colocar a costura. Vou encostar o meu pé de máquina no zíper e vou fazer uma costura, tá? Peraí. Opa! Agora, eu vou tombar aqui... Pra não acabar com a unha, né? Não destruir a unha toda, uso um vincador. Tô derretendo, mãe, tô derretendo... Aquela música... Tô derretendo, tô derretendo... Eu tô derretendo, gente. Que calor que é aqui, meu Deus do céu. Ó. O tulão, como ele é plástico, é meio que dobrar. Esse tecido bem passadinho... Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o avesso, ó. Ele vai ficar... Ele não... A gente vai enxergar o zíper, tá? Ele tá aqui, eu vou enxergar. Só que ele não fica... Nenhuma parte aberta. Tá dando pra entender isso aqui? Ó. Tá vendo? Essa parte vai ficar aqui. Eu vou tombar... Ó. Eu fiz assim, ó. Eu vou tombar... E vou do lado direito... Eu vou fazer uma costura aqui. Então, isso aqui tudo vai ficar preso. Então, não vai ficar levantando zíper aqui desse lado, tá? E vou colocar, então... Antes de fazer essa costura... Agora, ó. Eu vou abrir... E vou fazer uma costura... Bem na pontinha aqui. Uma costura de pês-ponto. Peraí que eu vou passar a linha aqui. Ó. Se tiver dificuldade pra vocês enxergarem, vocês me avisam, tá bom? Tá bom? E aí... Eu vou passar a linha aqui. ó, fiz isso. Ele já assenta, tá vendo? Ó, ele já assenta, porque eu fiz uma costura de pesponto aqui, ó. Agora eu vou colocar a cianinha ou o... no caso aqui eu vou usar a renda, né? Vou colocar uma rendinha aqui, vou cortar ela já. Pode fixar, pode prender, se você quiser, no caso aqui, no meu caso especificamente, não vou prender, vou puxando com a mão mesmo. Vou fazer um retrocesso pequenininho de dois ou três pontinhos só. Tá dando pra ver, gente? Tem... E agora vou esticando e vou fazer um pespontinho. Agora, ele vai ficar preso. E voilá! que fofura! Gente, como a renda, ela traz um charme, né? Ela traz um encanto, um charmezinho na peça. eu vou separar, vou ficar botando tudo junto, não. Não precisava, mãe. Puxa! Vamos lá. O detalhe é que o zíper tem que estar virado pra cima, tá? Se a gente tivesse com tecido, gente, isso aqui estaria, a informação seria, ah, vira a vez com a vez e tal, mas eu não vou focar nessa informação agora não, tá? Que é muita informação. Mas o zíper está pra cima, pra gente. Aí, vou colocar a segunda costura bem rente. dando uma leve tensionada no tecido e nos materiais aqui. Bem leve, porque depois ele vai dar uma enrugadinha, então a gente dá uma tensionadinha. Só toma muito cuidado porque o tulão, ele já, por natureza, vai esticar ele em si, você não pode sair puxando ele com vontade, senão ele vem, né? E agora, encosto o cursor o pé calcador eu encosto na cremalheira do zíper e venho. Encosto na cremalheira e venho. Agora, eu vou vincar. quando você for fazer isso aqui for tecido, tem que pensar no jeito de fazer, tá? Ele é diferente. Não, ele não é diferente, ele tá certo, mas é que tem lado, então tem que só botar a cachola pra funcionar um pouquinho mais aí. Agora, venho, tombo o meu tulho, ó. Tombo o meu tulho marcando. Opa! Vou pra lá. E aqui que eu vou fazer uma costura puxando tudo de pêsseponto bem na beiradinha. Lembrando sempre que o tulho tem que tá, ó, é que você não tá enxergando agora, né? Que o tulho tá aqui, ó. A gente tem que puxar o tulho pra ele não fazer barriga aqui e essa peça também, e essa peça aqui também tem que, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, aqui, esse tulho aqui não pode fazer barriga, ele não pode vir pra cima, então você tem que puxar ele bem pra cá e essa peça puxar bem pra baixo. Então, você puxa todo mundo, zíper pra um lado e tomba o viés de acabamento e o tulão todo mundo pra baixo pra não fazer nenhum tipo de barriga. não que uma barriguinha não seja boa nada contra a minha própria barriguinha, tá bom? Ok? Só pra deixar registrado, tá bom? Tá bom? A nossa... Isso! Eu já achei que eu tivesse feito uma uma pancinha ali, mas não. Deixa eu checar aqui. Isso, ó. Deixa eu tentar mostrar, ó. É tudo muito clarinho, né, gente? Fica difícil assim também, né, minha? Mas é, ó, não fez barriga, tá? Vou vir com a minha pecinha, que eu nunca sei qual que é o lado desse negócio. Vou colocar aqui, no caso, eu escolhi que a florzinha ficasse toda pra fora. Poderia usar Passanamaria. Olha, falei de uma vez direito. Uau! Pela primeira vez falei Passanamaria. Até me senti agora do que eu falei. Tem um nome difícil é Passanamaria, não é? Passanamaria, Passanamaria, Passanamaria. É um nome difícil de falar, gente. Né? Não é Passanamaria. Olha lá, já comecei. Passanamaria. Olha. Passanamaria. Lenice. Passanamaria. Olha, me senti até... É um nome difícil mesmo, gente. Vamos combinar. Ah, tá. Voltando à história, poderia usar um Passanamaria, que agora eu vou esbanjar Passanamaria por aí. E Fechecler, vai. Outra coisa que é muito legal é usar o Fechecler. Mas é Passanamaria. Ah, então eu falei errado o tempo inteiro. É Passanamaria. Você falou agora sim. Passanamaria, né? Passa... Manaria. Passa manaria. Passa manaria. É complicado. Passa manaria. É difícil, né? E agora vamos ao Fechecler. Usamos o Fechecler. Pera que eu não dei retrocesso no final aqui. Depois abre. Pera que eu vou ler. Isso, voilà. Está pronto. Nosso Fechecler com a nossa... Nossa... Nesse decoração. Não parlai francês, não. Tá? Vamos lá. Eu vou cortar aqui. Eu vou cortar justinho porque eu gosto de deixar bem rente o meu zíper. para ver o tecido. Aqui. Porque ninguém escreve nada. Ela fica lá. Ela fala... Não está andando, não está andando. Mas se vocês não escreverem, não anda que ela fica lá lendo as coisas. Não, eu não tenho elas. Não, mas é porque como eu estou transmitindo, para mim aparece quem entrou. Então, eu estou transmitindo. Então, eu sei. Fulano entrou. Beltrano entrou. Ele é dedo duro. Ele conta lá quem está vendo. Estou de olho, não sei. Estou sabendo. Quando a ti entrou, eu vi que a ti entrou. Está ligado? Está ligado? Aí ela está assistindo como aluna, né? E como aluna, não aparece quem entrou. Só para quem está transmitindo. Aí ela fala... Mas, filha, não está rodando. Não está. Não está certo. Fica tranquila que está tudo certo. A Janete está concentrada na aula. A Janete está aí? Está. Está. Janete é doida, né? Janete, obrigada. Janete é aluna que vai. Quinta-feira, acho que a Janete... Deixa o dia para mim, Janete? Janete até sabe. Quinta-feira é dia da Giovana. Assiste as aulas da Giovana. Estou concentrada na aula. Faz, tira os prints, manda os prints no Zazap da vida. Compartilha. Compartilha. É bom. É bom saber que a gente faz parte da vida de vocês, porque vocês fazem parte da minha. Olha o aleco que eu estou tomando do zip. Do cursor aqui, na verdade. Estou assistindo a aula mesmo com encomendos. Com encomenda? Com a Janete, é. Você falou que ela faz parte das quintas-feiras. Ela falou sim, mesmo com encomenda. Ah, que show. Ela deve parar o trabalho dela. Janete, se você vem aprender ou vem dar risada? Só uma dúvida. Só essa informação que eu quero. Você vem aprender ou vem dar risada de moar? Aqui está valendo de qualquer jeito. As duas coisas estão bom. Não acho ruim, não. Mas só para eu saber. Vamos lá. Que olé que eu estou tomando aqui do negócio. Agora esse entrou certo e esse entrou torto. É que nós vamos tirar. A Neide Nardi diz. Eu entrei, Gi. É! A Janete diz que ela tem que prestigiar, pois aula boa é professora boa. Uau! Sempre temos algo a aprender. Que bom, né, já. É, e a gente aprende também. Eu também aprendo o tempo inteiro. Trocando informação. Trocando conhecimento. Vocês todas têm muito conteúdo também para me ensinar. A gente sempre aprende. Abotuamos o zíper. Aí, por que que é assim? Quando a gente faz bolsa, eu já expliquei várias vezes para vocês. Eu estou aqui fazendo aula há muito tempo já. E a gente, eu sempre falo, ah, deixa justinho para não ficar sambando. Nesse caso, eu optei por deixar sambando para dar mais leveza, porque tudo é muito molinho. E precisei percorrer com muita tranquilidade para abrir e fechar, sabe? Então, eu quis que ele ficasse longe. Nesse caso, quando é carteira, bolsa, não. Eu gosto de deixar bem justo. Mas aqui, eu quis que ele ficasse longe mesmo para ele dar todo o movimento que esse tecido pede, né? Ele realmente tem muito movimento. Então, para ele deixar eu ter esse movimento, eu optei por deixar ele longe. A Laurinda, ela está perguntando se o zíper é de metro e se os puxadores são avulsos. Sim, sim, são. Zíper de metro, puxador avulso. Agora, gente, eu vou colocar os puxadores. Para eu ter certeza que eles vão ficar bem alinhados, eu vou colocar assim, ó. E também, para não atrapalhar no fecho, eu vou colocar sempre um do lado do outro. Então, eu pego a cremalheira, coloco os dois um do lado do outro e vou fazer uma costurinha aqui, tá? Já mostro para vocês como é que vai ficar. Vou diminuir um pouquinho o ponto. Passo em cima do zíper com bastante calma. Isso vai garantir que eu não vou quebrar a agulha, não vou estourar nada. E fiz, tá? Ó, ficou assim. Separadinho. Vou fazer o outro lado, depois eu mostro os dois. Coloquei um de cada lado da cremalheira. Vou garantir que eles vão ficar bem alinhadinhos. Diminui o ponto para uns dois e meio aqui. E fiz. Ó. Tá vendo? Só que com essa costura, eu já aproveito e travo a costura toda aqui. Feito isso, agora a gente vai à parte mais desafiadora desse projeto. Por causa de quê? Por causa que enxergar o tule para cortar ele é o ó. É difícil. Mãe, faz dois favores para mim. Eu preciso daquela reguinha de 15 por 15. Se você puder fazer gentileza, não chuta a pé. E o estilete, mãe. Ela tá aí. A minha base de corte tá aqui, ó. Enquanto a minha mãe vai pegar essas coisas que eu esqueci de deixar aqui na mão. Reguinha de 15 por 15. O estilete. A base de corte tá em cima da outra cadeira. Eu já adiantei uma parte que é nas costuras, nas marcações do meu forro. Então, vamos lá, ó. Meu forro, eu fiz marcações de 7 por 7. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar, então eu fiz a marcação, ó, 7 por 7. E vou encontrar as duas costuras aqui, ó. Peraí que eu preciso encontrar eu primeiro. Fiz no avesso, tá? Então, eu vou encontrar essa e essa. E vou fazer uma costura aqui. E depois cortar. Então, vamos lembrar. Eu marquei caixa. Olha, presta atenção. Vai ter prova. O chefe mandou um cupom de desconto para vocês que estão na live. Mentira! Que legal, gente! Que gostoso! Conta aí pra mim qual é o cupom. Isso, pode ser. É uma outra preta e amarela que tá em cima. Mas pode ser essa aí mesmo. Pode ser, pode ser. Não tem problema. Eu me viro pra ser. Que legal, gente! Eu não consigo ver a mensagem toda. Vê aí, mãe. Qual que é o cupom de desconto que eles mandaram? Pra quem tá na live. Ela já tinha falado? Já. Eu tinha, Lígia. O chefe mandou 10% de desconto. 10% de desconto? Mas tem o... Qual que... Como é que chama? Ah, tem... Tem o nome. Live? Não tem. Hum... Conta aí pra mim. O chefe mandou um cupom de desconto. 10% de desconto no tecido da Círculo. Ai, gente! Então é 10% de desconto no tecido. Vê mais. Círculo 10. Círculo 10. Círculo 10. Qualquer tecido da Círculo. Quem está aqui assistindo... Olha lá! Círculo 10 nos tecidos da Círculo. Aproveita, gente! Aproveita, tá? Ai, que honra! Que alegria! Vamos lá, gente! É muito bom ganhar alguma coisa, não é? É sempre muito gostoso ganhar coisas. E olha que legal! Então quem está aí na aula com a gente... Depois dessa aula... Não, pode aproveitar agora. Vai lá, corre lá, menina. Volta aqui depois, tá? O chefe mandou. Que legal! Que bacana! Bom, vou voltar aqui, ó. Então presta atenção aqui. Valendo 10% de desconto no tecido da Círculo. Quem acertar, pergunta. Ó, fiz a costura. Lembra? 7 por 7 e risquei e costurei na linha. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Vou encontrar o outro. 7 por 7. Marquei e coloquei na máquina. E costuramos na linha. Você tá procurando o quê, hein? Não, relaxa, mãe. Pode sentar aqui e vamos continuar. Continua lendo aí, que já me ajuda. Deixa a regrainha pra sair e eu me viro. Vou fazer uma marcação mesmo? Fica tranquila. Vou usar, porque eu vou usar pra um corte. E vamos à última. Lembrando também que eu estou usando uma caneta mágica que apaga. Ela disse que o desconto vale pro dia todo. Eu acho que podem assistir. Então assiste a aula, depois você vai lá e usa o cupom Círculo10. Círculo10. Aí você escolhe com calma. Os tecidinhos de fácil. Tem umas coisas muito legais. Delícia! Delícia! Vou usar uma antiquetinha. A Fátima lá de Portugal, a Fátima amada, tá aqui também. Essa Laurinha daqui que perguntou dos puxadores, acho que ela é de Itacoaquecetuba. É? Acho que é ela mesmo que mandou. Tá aqui pertinho. É, Laurinha não ensinou. Tchau, gente. Tchau. 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 E vou dobrar o outro lado aqui e botar minha etiquetinha, tá? Tchau. 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 Seguro do lado para não fazer um de 7, um de 8, sabe? Isso aqui que a gente tem que tomar cuidado para não fazer. 7. Por 7. E aqui como é avesso, eu estou usando uma caneta, um lápis normal, não vai aparecer nada. E bora repetir todo o processo. Vou encontrar as minhas duas costuras, ó. Vou encontrar esse e essa bem no lugar. Quem tiver dificuldade, quiser colocar um clips, quando você vai até o fim, ó, você encontra o bico também, ó. Aqui do lado. Encontrei aqui. Aqui tem que estar reto, ó. Você colocou reto o biquinho aqui. Feito tudo isso, o tecido é só vir e costurar, né? Então, bora lá. Não esquece do retrocesso, que é ponto de tensão, tá? Esse tecido, a gente tinha, como eu risquei todo ele na caneta mágica, eu precisava ter passado ele primeiro. Como a gente não fez isso, depois eu vou usar o secador de cabelo pra tirar as marcações. Dois. É uma cestinha, gente, que você faz pra família toda. De presente. Viu? De páscoa. Gente, eu fico imaginando isso aqui, ó. Imagina você indo na casa de uma amiga sua e aí você chega na casa dela, fora da páscoa, sabe? Qualquer momento, você chega aí, é... Gente, vou falar um negócio. Você imagina assim, ó, marcando um churrasco. Aí você vira pros seus amigos e fala, o que que eu levo? Aí você fala, ah, traz pãozinho. Aí você, dentro do pãozinho, você traz uma cestinha dessa, gente? Dentro do pão, não. Dentro do pão, não, né? Aí você traz uma cestinha dessa com o pãozinho dentro. Aí você traz, dentro, o pão dentro da cestinha. Minha mãe até perdeu a conjuntura minha aqui. E olha que gostoso. Você vai na casa da sua amiga com uma cestinha dessa, cheia de pãozinho dentro. Ou ela chama você, ah, vem tomar um café da tarde aqui com a gente e tal. E aí você chega com uma cestinha. Gente, é muito legal. Aqui existe um outro detalhe, né? Tem quem gosta de fazer, que também daria pra fazer um outro detalhe, um outro tipo de cesta, mas não é esse ensinamento de hoje. Tá bom? O que que a gente vai fazer agora, ó? Vou tirar as orelhas, tomando cuidado, pra deixar uma porção aqui, né? E não cortar muito rente, tá? Deixa aí meio centímetro, mais ou menos. A minha mãe vai cortar essas linguestas aqui. Então, deixa ela cortar as linguetinhas. E desse aqui eu não vou cortar, ok? Ele é bem fininho, então eu não vou cortar. Agora vamos ao tule. Cadê ele, mãe? Aqui. Então, me dá tudo aí agora. Agora, muito cuidado nessa hora. Usa as duas mãos, ó. Me dá a régua e me dá o estilete. Agora, gente, o momento de tensão. É importante agora. A gente vai, no tule, eu vou fazer outro tipo de costura, porque eu não vou usar viés. Eu vou ensinar vocês a fazer o chamado costura francesa, tá? Ele dá um bom acabamento, fica bonitinho, tá? Mas, pra eu ter esse resultado, eu preciso fazer... Se eu usar os mesmos sete, eu vou ter um prejuízo. Na Páscoa, eu apresentei com uma rosca de calabresa. Já tem a embalagem. A receita é antiga, dada pela Beth Freire. Olha que legal, Laurinda. Muito legal. Muito legal. Tenho certeza que a família se encanta com a sua rosca e espera a sua rosca. E agora faz a cestinha, né? Ó, a gente cortou, marcou. A gente não cortou. A gente marcou sete por sete e costurou no risco. Ou seja, eu tenho um corte de sete centímetros de altura. No tulão, eu não vou marcar ele e fazer desse jeito. Eu vou cortar. Mas, pra eu ter o resultado que eu quero, eu vou marcar seis centímetros. Seis por seis. E vou costurar. Muito legal, né, Laurinda? Vou marcar seis por seis. E cortar. E depois costurar. Pra eu ter o resultado de sete. Tá? Capite. Deu pra entender? Então, a gente agora vai cortar no tulão seis por seis. E por que que eu vou cortar? Porque vai ficar mais fácil pra mim, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Seis por seis. E vou cortar no estilete, porque eu quero... No cortador circular, eu poderia vazar e não seria uma boa ideia. Então, vamos lá. Seis com seis. Mas o tulete tem mais controle. Eu tenho mais controle, é. Porque aí eu coloco ele no biquinho e venho. No cortador circular, eu poderia passar um pouco. E aí, se eu passo, eu ia morder mais do que precisa. E se eu morder mais do que precisa, ficaria bastante ruim. Exato. Vamos lá. Seis com seis. Isso aqui, se você resolver cortar tudo antes, aí você pode usar a mesma medida, tá? Se você cortar tudo antes, pode ser tudo igual. Mas, no caso aqui, tô te ensinando a fazer do meu jeitinho. E o meu jeitinho inclui esse procedimento. Então, eu cortei. Isso aqui pode descartar, porque não tem muito o que aproveitar. Agora, atenção aqui. Normalmente, a gente colocaria avesso com avesso. Ó, tá vendo a parte direita? Avesso com avesso. Não. Eu vou colocar assim, ó. Colocaria direito com direito. Desculpa. Eu vou colocar avesso com avesso. Então, eu vou colocar a parte bonitinha pra fora. E vou fazer uma costura. Como eu estou usando um pé de meio centímetro, eu vou fazer uma costura aqui. E depois, uma outra costura do outro lado. A gente vai fazer esse processo, na verdade, oito vezes. Vem comigo que eu vou te explicar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou colocar, ó. O lado bonito do zíper fica olhando pra mim. E vou fechar essa caixinha de leite aqui. Venho aqui. Tira pra minha base, mãe. E vou fazer uma costura. A primeira. Vou colocar aqui, ó. Sempre como se eu estivesse já acabando. Ah, que estranho. É como se estivesse ficando pra fora. Assim, a costura está como se estivesse ela errada. Pra fora. E aí, ó. E aí, ó. E a última aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou virar todas elas... Para o lado de dentro. Ó, vou virar tudo para o lado de dentro. E vou tornar a costurar. Lembra que eu usei um meio pé de máquina? Agora eu vou abraçar aqui, ó. E vou costurar. O que vai acontecer? Eu vou esconder aquela costura aqui. Isso se chama costura francesa. Eu vou esconder aqui. E já vai ficar com o acabamento. E dar uma estrutura na minha peça. Agora, essa costura precisa ser maior. Para que ela precisasse... Não pode ter rebarba da parte de fora. E aí E aí E aí E, ó, quando vocês desvirarem a peça do lado do AV, do direito, não precisa de viés, não precisa de viés, tá acabadinho, ele tá embutido, ele tá guardado, não vai ficar aquelas pontas abertas, aquelas pontinhas abertas, assim, ó, ele fica um tubinho, ai, gente, queria tanto que vocês vissem, ó, tá vendo? Aqui, deu pra ver, ó, que legal, ele fica um tubinho, isso chama costura francesa, acabado, bem bonitinho, você pode usar isso em tecido também, fica bem lindo, mas, claro, aqui no tule, ele já dá estrutura, né, ele já me ajuda a dar a estrutura que eu quero nessa peça, tá bom? Bora lá, então, vamos pegar todas as nossas peças. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a minha rendinha em toda a volta que eu quero. Então, eu vou lá. Hoje nós vamos passar a aula um pouquinho do horário, gente, não vai ter reto, não. Vou passar um pouquinho do horário aqui na aula. Um pouquinho das quatro, não muito, mas nós vamos passar um pouquinho das quatro. Quando a gente coloca, quando a gente coloca o TNT, ele deixa a peça mais estruturada, mais durinha, quando a gente usa só manta, fica bem mais mole, bem mais facinho de usar, né? Mas, em compensação, ela fica mais bonita também. Então, vamos lá. Ah, meu Deus, eu não enxerguei que não tava curando nada. Oxi, tem linha aqui, não sei o que aconteceu. Furei, não costuro. Olha aí, não costuro nada. Bora lá, que eu tenho que começar de novo, tem jeito. Vou aproveitar e já tirar isso aqui, que fica mais fácil pra... Não sei, o que que deu. Não pegou a costura aqui e escapou tudo. Agora tá, deve ter escapado da bobina lá embaixo, não vi, não costurou nada. É, mas o pior é que eu dei a volta inteira. E a gente não fica olhando, né? A gente fica concentrado na agulha aqui. Mas a Luísa aqui viu, ó. Ah, mentira. Aí, mãe, você foi passear? Você foi passear? Não avisei. Ih, não avisou. Mas a Luísa avisou, só que eu não li. Viu? Eu não consigo ler. A mãe vem pra fazer isso. A suvelha, ó. Olha, fez assim, ó. Tá lá. Olha a carinha que ela fez. A mãe vem pra fazer isso. Vem pra... Tô muito lá. É. Ela vem pra perguntar. Ela vem pra fazer eu passar vergonha. É isso. Cheguei à conclusão, né, minha senhora. Minha senhora que tá aí desse lado. Cheguei à conclusão de que minha mãe vem... É seu pior inimiga. Para... Que pior inimigo, o quê? Inimigo não tem pior, filho. Não conhece a gente? O que conhece são os amigos que não dão atenção. Ela vem mesmo pra tumultuar. Ela vem pra ajudar, só que na hora de ajudar ela sai de pé. Ela sai de pé. Ah, vai lá beber água. Ah, vai lá beber água. Eu já falo antes. Se prepara antes. Não é pra sentar aí. Não é pra chutar o pé do negócio. Ela chuta o pé do negócio. Eu levanto também. Esquece a garrafinha d'água. A Luísa diz que ama você. Nossa. Fala que nós também amamos ela. Luísa, eu amo vocês. Que bom, que gostoso. Que bom, que gostoso. Obrigada pelo carinho. É muito importante estar aqui com vocês. É realmente... Oi! Não tá costurando de novo. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Costurou da metade pra cá. O que acontece, Luísa? É o saci. É o saci que tá aqui. Ai, ficou um pedaço que não costurou de novo. O que que é o saci? Espera, gente. Que vai sair. Agora é a Laurinda que avisou. Não tá costurando. Não tá costurando. Mãe, fica lendo agora. Para. Não faz mais nada. Para de conversar. Para de conversar. Ai, caramba. Vou botar você no canto de castigo. As amigas tão avisando e eu tô aqui, sim. Agora eu tenho que ficar assim, ó. Pip, 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 pip. Não, tá tudo bem. Você tá costurando. Pip, 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 pip. Ah, tá tudo bem. E aí, tá cutulando? Tá cutulando, tá cutulando. Cutulou. Que cutulou. Eu quero emendar essas duas aqui. Essas duas danadas aqui, ó. Pior, pip. Ah, meu Deus. O que que foi que tá pegando, mãe? O que que tá pegando, mãe? Será que acabou? Não, é... Tá com algum problema na linha de baixo. Quer dizer, problemas embaixo. Significa que o defeito é em cima. Problema em cima. Linha de baixo. Se houve problemas aqui, pode ter havido problemas de origem. Tá vendo? Não pegou em outros lugares também, ó. Opa. Vou me concentrar aqui. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí. 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 Bom, aqui dessa vez Foi tudo É, eu tô vendo que é solto Esse ladinho eu vi Não pegou ali embaixo É Onde vai estar bem passada Pera aí meninas Que eu chego lá Chego lá Agora foi Agora o que a gente vai fazer A gente vai colocar Vamos vestir Vamos colocar esse aqui No direito E esse aqui Vai ficar Eu vou colocar ele Pra fora também Então eu vou colocar aqui Direito com direito E vamos encontrar Os cantinhos A parte da cesta Vai dentro da cobertura da cesta É isso Você pode me explicar um pouco Melhor a sua pergunta A parte da cesta Você põe dentro Da cobertura Da cobertura Isso A parte da cestinha Vai assim ó Você põe no avesso Aí a gente vai pôr primeiro A nossa Opa Ah não, já pôs Já vou mostrar pra vocês Pera aí A parte da cesta A parte da cesta Vou costurar Sabe o que que dá medo? Quando tem algum problema com a linha Que não costura Dá medo de alguma estrutura Estrutural Ter ficado sem costurar Sabe? Uma parte importante Ai, dá um medo isso É Tá, ó Então ficou assim ó Essa aqui tá no avesso E essa aqui tá no Então assim ó Você vai colocar direito com direito Ó Essa aqui A gente virou ela pra lá Então eu fiquei O bonito olhando pro bonito Tá? Aqui tá o avesso Ó, o bonito tá aqui Então eu coloquei avesso com avesso E vestir Vestir a gente pode fazer Um primeiro anel aqui Tá? Vamos lá fazer um primeiro anel Só pra garantir Que isso aqui tudo vai dar certo Eu vou Vai ficar um pouquinho mais difícil De vocês verem aqui ó Mas tá dando perfeitamente É, mas aqui vai Agora vai dar uma escondida Ai, Lani Red Chegou Ah, mentira Que tá aí Cheguei Antes tarde do que nunca Antes sempre do que sempre Não, antes sempre É Isso aí Antes tarde do que nunca Ah, é uma amigona Lani Beijo pra você Vou ficar com saudade Ô Lani Ensina a fazer umas bonecas Amiga Quero aprender a fazer boneca agora Queria aprender a fazer um coelho Vou fazer a minha mesa aqui Ó Com os coelhos Agora tomar um café junto Né E fazer uns coelhinhos Ela falou pra vocês Sábado lá Pois é Ela vai fazer um workshop Né Sábado Ah, eu tenho compromisso Mas olha Pode ser durante a semana Vou despencar Eu e minha mãe Moro aí Lá na sua casa Um café Fazer o coelho Fazer o coelho Ah, até parece Que nós dois Não conseguimos costurar Né Fala mais com o homem Da cobra Vai Dá aquela parte lá Mãe Concentração agora Lange Você perdeu Minha mãe Jogando contra mim Aqui, ó Agora, ó Gente Também tá no avesso Pra fora E vou, então Vir Abraçando Todo mundo Aqui Vai Põe as duas Que já costurou Dentro do fogo Isso Agora, ó Vou abraçar de novo Então, na verdade Eu tenho um sanduíche O vai ficar O tecido principal Eu vou vestindo Vou vestindo Isso As linguinhas Eu vou escolher Se eu quero As duas Para as laterais Lembra Que a lingu Essa aqui Eu não cortei A linguinha Eu não quis cortar Quis deixar ele Pra estruturar Então, eu jogo As duas linguinhas Pro mesmo lado E aqui Eu tenho que escolher Um lado A Elayne Tá aí, né Vai me pegar No meu pé Com a costura invisível Você falou Que ia despencar Pra casa dela Ela falou Despenca, amiga Já vai Vai olhar Aqui Eu faço Costura invisíveis Invisíveis Ai, meu Deus do céu O orai Que nós estouramos Todos os orai Já Mas rápido Só não vou fechar Vou finalizar tudinho Que não vai dar Não, agora a gente tem Que deixar um lado Pra desvirar Então, a gente vai escolher Um lado aqui E se fechar tudo Agora a gente vai fechar E eu vou deixar Como aqui As duas partes Que estão retângulos Essas duas partes Contém zíper Eu não vou deixar A abertura aqui Vou deixar a abertura Aqui E eu vou deixar A abertura Onde está a minha Etiquetinha Tá Então, eu vou deixar A abertura aqui E vou dar uma volta Começo com retrocesso Dou a volta toda E termino com retrocesso Deixando um espaço Aqui, ó Considerável, tá? Uns 15 centímetros Considerável Pra fazer Esse desvirado, tá? Bom, bora lá Que eu vou colocar vocês aqui E vou dar a volta toda O que que tá pegando? A Elayne disse Que teve uma aluna Que dizia Que o ponto dela Era tão invisível Que a Elayne Não conseguia ver Porque ela não queria fazer Ela não queria fazer O ponto Então ela dizia Adorei Adorei Você que não consegue ver Adorei Adorei Já sou a melhor amiga De maternidade Dessa sua aluna É isso aí Meu ponto é tão invisível É esse aí o meu ponto Eu não quero fazer Então eu disse Que o céu sei Que não tá chegando Adorei Amei É esse aí Meu ponto é esse aí É tão invisível Que você que não viu Sou eu que não fiz Amei Pezinho de máquina Agora tá Sempre porções pequenas Ok Sempre arruma Vai por aí Dez centímetros Cinco centímetros Porções pequenas Arruma Tomba Ajusta tudo Depois Você acelera Vai acelerando Sem E agora Deixei uma porção aqui Sem desvirar Ficou até pequena E claro né gente Vamos combinar Que quando a gente faz Com TNT Fica muito mais difícil Mas não é possível Porém fica mais bonito Sim Fica mais estruturado Mais bonito Tem todos os benefícios De fazer um bom estruturador Hora da cara do budogue Aquela hora que eu faço Cara feia Eu fico sempre fazendo assim Como se estivesse fazendo força Pior que é Na verdade dá medo De estragar De rasgar Mas ao mesmo tempo Você precisa de uma certa força Sabe Gente é engraçado A gente costuma dizer assim A hora do parto Mas é A hora do parto É uma hora difícil Né gente É um parto É um parto É uma hora difícil E é mesmo É o nascimento É difícil Precisa de força Precisa de Enfim É um momento difícil Mas também Mas também A hora que desvira É aquela alegria É sem tamanho Rasga um pouco Não era pra rasgar E faz Não Agora Olha lá Ficou aqui O que você vai fazer Você vai abrir o zíper E jogar ele pra cá Mamãe estava aqui comigo Quando eu estava criando a peça Fazendo os quirtes Não prestou atenção na aula Né Mãe E aqui está a peça Bonitinha Chamosinha Agora o que precisa ser feito Isso tudo aqui Precisa ser tombado E pespontado E aí nessa hora Que a gente tem que fechar O meu O meu canal Aí o que eu vou fazer Ó Ele vai ficar desse jeito Eu vou tombar ele O forro Vou levantar O meu enfeitinho E tombar as duas Então Com esse dedo Eu puxo essa parte aqui E com esses dois aqui Eu vou empurrar pra lá Então eu vou separar Ó Empurro O forro Ó Eu empurro o forro assim E puxo assim Então eu puxo E empurro Faço isso aqui ó Empurrando tudo Eu venho e faço uma costura No meu caso O meu ponto mais bonito É o ponto da agulha Da minha máquina Então eu coloco no avesso De novo Assim E vou fazer esse ponto Bem bonito Agora aqui O que que precisa É Fechar aquele buraquinho Então o ideal seria Agora A gente entrar com um ponto invisível Aqui Por isso que é bacana Você ter feito Aquela primeira costura Porque vai te ajudar Então eu vou dobrar aqui E vir com um ponto invisível Não vou fazer agora com vocês Porque não dá tempo Gente Fica muita informação Mas aqui ó Eu tombo Bonitinho Ai Eu falo Preciso que eu faço careta Quando eu vejo Que eu tô fazendo careta Diz que eu Que tenho a cara feia Mas você tem também Mas é porque uma tem a cara feia E a outra Você tá hoje Tá fiada Hoje domingo Não é? Quando fica Eita nossa Minha mãe tá fiada Quando você fica pensando Numa coisa Eu falo pra ela Que que você tá com essa cara feia Não tem cara feia Tem Tá fazendo força Só tá pensando aqui Tem Que que você tá com essa cara feia Não tem cara feia Tem Tem cara feia A Helene perguntou Se ela ouviu Palavra ponto invisível Ouviu amor Só que não Ouviu Não ouviu Eu não vou fazer agora Tá? Eu prometo Lâne Eu prometo Que eu vou fazer O ponto invisível Tá bom? Mas vou mostrar pra vocês A pronta Né? A gente tem Que aí a gente tem Essa mágica Né? Que fizeram tudo igual E aí eu tenho A pecinha aqui pronta Que agora é fazer O pês-ponto Colocar tudo pra cima E deixar ela Lindona Com esse perfume De colomba Que estamos aqui E vem pra cá mãe Que a gente vai se Despedir Com essa gostosura De colomba Aqui pra vocês Não se esqueçam Gente Tem Tem cupom de desconto Até o final do dia Com o nome Círculo 10 10% de desconto Em todos os tecidos A círculo Lá no Bazar Horizonte Então aproveita agora E vai dar uma olhada Em todas as coisas Que vocês tem De todas as áreas De cozinha De coelhinho Tem muita coisa legal O legal do coelhinho Que a gente não precisa usar Só nessa época A gente pode fazer Até uma fruteirinha Você imagina Você fazer Esse mesmo produto Aqui E colocar bananas Colocar maçãs Produtos aqui dentro Pra virar uma cestinha Colocar ovos Fica muito legal E muito bonitinho E aí o bichinho Remete isso aqui Desculpe não ter foto No meu celular Pus pra carregar Joanete Relaxa amiga Muito obrigada A Joanete sempre A nossa tiradora De fotos oficiais Vem pra cá mãe Senta aqui na pontinha E vamos lá Vou pedir pra ele Tirar uma Tira uma foto aí Um printer Pra nós Deixa eu tirar essa aqui Vou contar até três Tira Deixa eu só deixar Ela retinha aqui Vamos lá Um Dois Três É isso aí Pessoal Muito obrigada Por estarem aqui comigo Beijo no coração De vocês E até Quando mãe? Até quinta-feira Quinta-feira que vem A gente está aqui Nesse mesmo canal Nesse mesmo bate horário Aqui com vocês Beijo no coração E a gente Foi! Vamos ver se a Laurinha